As comidas que mais tem açúcar no mundo, e você nem imagina que tem, são essas. Em quinto lugar, ketchup, que engana muita gente, porque basicamente parece que só tem molho de tomate nele, certo? Errado. Alguns deles, além de levar muito sódio e corante, levam muito açúcar também. Só pra ter uma comparação, fique sabendo que 100 gramas de ketchup pode encontrar mais ou menos 22 gramas de açúcar. Calma, que a cada item dessa lista é uma surpresa. Em quinto lugar, iogurte. Mas calma, antes de tudo, é importante mencionar que não são todos os ingredientes ou demais itens dessa lista que eu tô falando que são cheios de açúcar. É em geral mesmo. Existem iogurtes naturais que são saudáveis, que são os naturais, mas agora algum daqueles de frutas em cada potinho pode conter até 20 gramas de açúcar. Tá passada? Eu tô passada porque eu tava achando que eu era fit. Em terceiro lugar, fast food. Ué, mas todo mundo sabe que eles não são uma opção saudável, mas além de calorias eles também querem açúcar. E muito açúcar. E minhas amigas e amigas, eles têm açúcar no pão, nos molhos e até, choquei, na carninha. Ah não, na dúvida é melhor evitar, né? Em segundo lugar, frutas. Mas calma, o açúcar que contém nas frutas não é um açúcar. Ele é frutose. Não é igual ao açúcar tradicional. Vamos ver o quanto de açúcar teria em um suco de goiaba, sem ser adoçado. Mais ou menos 14 gramas de açúcar e isso equivale, mais ou menos, a 4 chocolates tipo bis. Pois é. Mas lembrando, é o açúcar de frutose. E em primeiro lugar, minha amiga, com o resto eu fiquei assustada. Barra de cereal. Não é toda barra que é fit, não, hein? Precisa prestar atenção nelas. Elas, na verdade, podem ser uma grande enganação, dependendo do tipo. Algumas têm até 30 gramas de açúcar em uma única barrinha. Assustador, né? Então tem que prestar atenção. Segue pra mais curiosidades. Segue pra mais curiosidades.